Márcio Sanzo 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 Me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Dá a mãozinha pra cima, velho, velho E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser ganado Onde é que vou guardar todo esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim Na sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Com a mãozinha pra cima, velho, velho E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Alguém vem tomando um banho aqui E te enchei pra dar carburado Amor existia Amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Com alguém como você Pra amar todo dia Ser a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria Só há que esperar De noite e de dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu E se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não aguento esta saudade E a falta que você me faz Amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto um dia ter Com alguém como você Pra amar todo dia Ser a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria Madrugada fria Só há que esperar De noite e de dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu E se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não aguento esta saudade E a falta que você me faz Oh, paixão, menino Que ative o estúdio de gravação Isso é Fábio Santos Na pegada do arrocha Meu rei Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem e pra onde vou De onde vem e pra onde vou Pois já passou O que importa é saber aonde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como um amigo Trago o que é seu e vem morar comigo Uma palhaça no canto da serra Vai ser nosso abrigo Trago o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra noites de lua Tem um amparão Que é minha Que é sua Vem morar comigo 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 Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso Se for preciso A gente aumenta depois Vem morar comigo 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 Nem mora comigo Vem comigo assim Meus olhos ficam brilhando ao dia Me deixa te tocar e te dar prazer Meu corpo quer sentir, seu corpo anda Se joga nos meus braços e diz que me ama Seus doces beijos, Ana, eu quero mais Me leve pro motel e me satisfaz Ana, amor, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Como eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor, você é o meu paraíso Ana, amor, você é o meu paraíso Meus olhos ficam brilhando ao dia Me deixa te tocar e te dar prazer Meu corpo quer sentir, seu corpo anda Se joga nos meus braços e diz que me ama Seus doces beijos, Ana, eu quero mais Seus doces beijos, Ana, eu quero mais Me leve pro motel e me satisfaz Oh, 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 oh Amor, você é o meu paraíso Amor